E parabéns pelo planejamento da tabela do Paulistão, que botou um interessantíssimo Palmeiras e Corinthians entre as duas finais da Copa do Brasil na quarta-feira. Aí se chama bastidor, mas é assunto pra lá pra frente. Bastidor, tem gente que acha que não existe, que é coincidência. Bastidor. Isso aí é uma bobagem da Federação Paulista de Futebol. Essa ideia de que isso aí tá prejudicando o Palmeiras, sinceramente, eu já falei. Prejudica o jogo, né? Hã? Prejudica o produto da Federação. Exatamente, exatamente. Um campeonato que já é em soço, como qualquer campeonato estadual, que já interessa muito pouco, você faz com essa agenda, com que um dos jogos mais interessantes, se não o jogo mais interessante, não só pela rivalidade, mas pelo momento dos times e tudo mais, vire um jogo, muito provavelmente, e acho que tem que ser assim, de um time reserva contra um time titular, você tá estragando o seu campeonato, você tá estragando o seu produto, você não tá prejudicando o time, até porque não estamos falando de uma final de campeonato. Estamos falando de um jogo de primeira fase e vai lá. O Palmeiras provavelmente vai pôr um time reserva e o que vier lucro nesse contexto, você tira a pressão e pronto.